Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Pessoal, estamos chegando nos 1.200 inscritos aqui no canal do YouTube Lembrando que a partir dos 1.200 eu vou lançar uma promoção De um sorteio de um parzinho de iscas da KV Cor Personalizada Então continuem aí Se inscrevendo no nosso canal e pedindo para os seus amigos se inscreverem Mais rápido a gente chega nos 1.200 Mais rápido a gente solta o nosso sorteio Beleza? Um abraço e até a próxima!